Eu cortei o saco, porque se eu cortei o saco não, meu saco tá aqui ainda. O meu leite só tá de renatado, macho. Eu me arrependi só por um bagulho, porque era pra me ter guardado o meu leite e deixado congelado. Pelo menos uma caçulinha, irmão. Já foi, mano. Shot. Já tô de renatado. Eu tenho medo de fazer a cirurgia. Pra você que quer fazer uma vasectomia, não demora, abre 40 minutos e no mesmo dia você vai pra casa. Ficou com dor? Quando eu cheguei em casa, incomoda um pouco, mas é a conta de uma semana. Ó, do lado do pau, assim, eles fazem duas bagulhinhas, o ligamento. Tá. Depois que você faz a vasectomia, você não pode transar sem camisinha e p*** dentro não, meu amigo. Você faz a vasectomia, você só tá livre pra p*** dentro, depois de três meses. Ah, porque ainda tem filho, mano. Ainda tem filho ali. Já faz quanto tempo que você fez? Caralho, tem dois meses e meio. Vai guardar o leite, irmão. Dá tempo, hein? Dá não, dá não, dá não. Vai enfraquecendo. Já tá atinatado há muito tempo, meu. Tá ralo. Tá ralo é o caralho, tá ralo. Tá ralo é o caralho, rapa. Meu leite tá aqui, comente táctico, ele pique, tudo funcionando muito bem, graças a Deus. Não, tá choco. Não tá ralo. Não tá ralo.